Tudo bem? Ai, bestaiado! Eu tô comemorando agora 200 inscritos no YouTube e venho aqui, minha filha, com o que? Com o caos de Bilal e Zebinga, é! Genitália e cara de chibiu, bufa e fedor, é! Tudo bem, minha filha? E contigo? Então levanta, acorda pra vida e ouve o caos. Então, minha filha, eu sou do Morro do Chapéu Bahia, é, minha filha? É, do Morro do Chapéu Bahia. Tu sabe que eu sou do Morro do Chapéu Bahia. Então, lá, minha filha, em 1900 e tanto, é, eu tava lá querendo dançar, né? Meu pai é um homem que nunca deixou nós sair muito, então eu tinha que dar umas certas voltas no meu pai, né? Pra, pra, pra ir num lugar, né? E um certo dia, né, tinha dois bars na Bahia que era proibido, minha filha, lá na minha cidade. O bar do Regis e o bar do Petone, é, que era conhecido como o inferninho da nossa cidade. Quem moça direita não ia naquele bar, mas, olha, não tinha nada de ver, minha filha. A gente ia lá só pra dançar, não tinha nada de escolher o batom, não. Mas os pais da gente tinham aquela ilusão na cabeça, esse negócio bom não acontecia lá. Então, um dia, né, peguei um batom, passei o batom na boca, nos beijos, nos lábios, na bochecha, nos olhos. E tô lá me arrumando toda, aí papai ouiu assim pra mim, ouiu assim pra mim, ouiu assim pra mim. E falou, peraí ainda, Bilal, pra que essa pintação na tua cara, que tu tá parecendo uma gata pintada, ou tu tá pintando essa cara pra quê? Eu falei, ô papainho, é, é, eu tô pintando a cara pra eu ir ali. E aí ele falou, ali aonde? Eu espero que esse ali tenha nome e sobrenome. Porque se não tiver nome e sobrenome, tu vai levar uma coça brava, sujeita. Aí eu falei, ô papainho, eu tô, eu tô querendo ir ali, ali, atrás da mocha. Ele falou, oxe, ali atrás da mocha. Fazer o que atrás da mocha, menina? Eu falei, ô papainho, você não sabe, o que é que a gente vai fazer atrás da mocha? Eu vou ali obrar. É, minha filha, porque naquele tempo não tinha privada não lá, não tinha banheiro, não tinha nada, a gente fazia atrás da mocha. Aí eu falei, ô papai, eu vou ali atrás da mocha, eu vou ali obrar. Aí papai falou, é, minha filha, se é obrar, vai logo, porque a gente não pode passar da hora de obrar. Ah, não, tem que obrar. Aí eu falei, ô, peguei o caminho, minha filha, se piquei. Minha filha, fui pro bar de quem? De Regi. Ah, ô bar, minha filha, chega lá, já tava tocando quem, minha filha? A minha música preferida, preferida. Sarajane, abra a rodinha. Abra a rodinha, meu amor, abra a rodinha, por favor. Eita, tu já dançou muito essa dança, né? Eu te conheço, eu sei, Sandra Lopes. Tu já se quebrou, Adriano, Adriana, é, Diana Sene, eu sei, né? Jairzinho, Reni, aí eu sei, eu conheço você, vi, minha filha, de dançar, é, Cristiano, Tony, Leone, é, minha filha. Então, nós tava lá todo mundo, né, se quebrando lá no bar. Aí, minha filha, foi, aí eu vi quem? Meu amor, né, minha filha? Conheci meu amor lá na Bahia, Zé Binga, o homem dançava. Eu também dançava, só que eu não queria dizer, eu gostava de dançar, quer dizer que eu dançava muito, né? E nós se quebrando lá na música do Abra a rodinha, meu amor, abra a rodinha, por favor. Abra a rodinha, meu amor, abra a rodinha, por favor. E eu lá me quebrando toda. Aí, chega quem, minha filha? Dois casais confusentos, que queria, é, é, trovar com nós dois. É, com eu e Zé Binga. É, quem, minha filha? É, genitália e cara de chibiu, é. Minha filha, pensa numa pessoa que você não vai com a cara. Eu não vou com cara de genitália. Não sei se tu sabe quem é a pessoa. Tu conhece? Eu não vou com a cara daquela sujeita, não, não vou, não. E a sujeita, minha filha, gostava de botar uma roupa, um colan de laica e um short de laica vermelho. Aí tu pensa, era banda pra um lado, banda pra outra, minha filha. Tu, tu tinha vergonha até de olhar pra sujeita, porque a sujeita era esculhambada. O sujeito esculhambado era a genitália. E cara de chibiu, um homem exibido, que pense num homem exibido, se achava, minha filha. O sujeito se achava demais, mas dançava muito, né? E eu lá também dançando, nós dançando, nós dançando, e chegando gente pra ver nós, né? E rede lá com disco, lá na radiola. É porque naquele tempo, minha filha, não tinha smartphone, não tinha iPhone, não tinha celular, não tinha nada. Era uma radiola, no discão lá, minha filha. Aí o rede falou, minha filha, e eu acabava a sarijando e de novo no disco, põe de novo aí, sarajando. E nós, abra a rodinha, meu amor, abra a rodinha. E nós dançando e juntando gente pra ver nós, juntando gente pra ver nós. Olha, aí, minha filha, tu não sabe que aí nós dançando, requebrando, porque agora a gente falou assim, olha, sarajando e não. Nós quer agora quem? Nós quer agora quem? Beto Barbosa. Vira o lado do disco aí e bota Beto Barbosa. É. É. Ah, doce, meu amor. Vixe, Maria. Essa música, entrei assim no meu corpo, que o meu corpo já sai dançando sozinha, minha filha. Eu tô com dor no ciático, mas olha, essa música aí faz eu dançar, me quebrar todinha. E nós lá dançando, zebinha pra um lado, e eu pro outro, e os caras distribuem o genitalo é pro outro e tudo bem. Chega quem? As pessoas mais confusentas que existem na face da terra. É, até agora eu até cuspi pra falar deles. É. Bufa e fedor. Bufa era uma mulher, ou mulher esculhambada e chata, viu, minha filha? Ela chegava, ela queria ser mais do que todo mundo, é, minha filha? Ela morava na Bahia, mas falava, ai, eu, 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 eu. Ela falava assim, eu, 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 eu vou, eu cheguei agora, e agora é eu que vou dançar. Eu, 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 eu. Aí eu falei, ô meu Deus do céu, essa besta, ela sabe nem dançar, vem pra cá. Ah, mas essa bufa era muito chata, minha filha. Aí ela falou, olha, fedor, fala aí, fedor, ó, fedor, fedor, eles tão dançando, tão tirando a minha consideração de dançar. Dá um jeito nesse salão, minha filha. Pra que que ela falou isso pra fedor? Fedor, sendo um homem, sendo um homem que era mandado pela mulher, minha filha, pegou, veio com um bolso cheio de pimenta malagueta. Tu conhece pimenta malagueta? Que a bicha é potente, potente. Foi, minha filha, nós dançando nesse salão que era de terrão batido. Ô, menino, tu tá explicando o meu vídeo? De terrão batido, jogou essa pimenta malagueta e eu, fedor, zé binga, genitália, todo mundo pisando nessa pimenta malagueta, minha filha. Essa pimenta malagueta causou um estrago tão grande no salão que tu não sabe. Foi gente correndo por cima do telhado, correndo pela porta e a porta do Regi, uma única porta de 2,10 por 80, minha filha, pra todo mundo sair, porque juntou gente pra ver nós lá dentro dançando. E a pimenta malagueta foi pisada lá no chão batido, minha filha. Aquilo ali virou uma bomba atômica, virou um miço, virou um miço pra acabar com festa. É pimenta malagueta você jogar no salão. Minha filha entreiou nas minhas narinas, na minha boca, no meu zóio, no meu duvido, minha filha do céu. Aí corri, chega lá em casa, me deram um pé no duvido, eu caí lá pro outro lado da rua, cheguei em casa e papai... Ô, gente, Bilal, tu foi ali, esse ali atrás da mocha, demorou até agora, por quê? Por acaso esse zóio vermelho aí, tu tá tomando tóxico? É, tu tá tomando tóxico? E eu, não, papai, pai, não. Tu não sabe, foi pimenta malagueta no meu zóio. Ele falou coisa boa. Outro dia, pensa que quando tu dizer que vai atrás de moita, tu tá indo dançar no bar de régi. Se danou, vai, sujeita. Coisa boa. Tomou, foi pimenta na fuça. Coisa boa. Eu falei, ô, papai, pai, não é assim não, né? É. Então, minha filha, te alheio de benção. Gostou do caos? Então, curte aí, bestalhada. Nossa, 200 inscritos lá no YouTube. Se inscreva, paia.